Amor e morte Nunca morre o amor, os que amamos e nos amam. Repara que não digo só os que amamos. Esse nunca foi um amor total e fecundo, e como tal acabará por morrer, pois não se consumou, não construiu nem deixou qualquer marca, a não ser em ti próprio. Apenas talvez um lugar vestido de roupagem linda, que nunca vestiste e não serviu para nada, nem fez feliz ninguém. Ao contrário do amor partilhado, a morte provoca uma transformação, uma ausência, que nada nem ninguém substitui, mas incrivelmente o amor consolida-se e permanece, revelando-se em pequenas coisas que tornam presente quem partiu. É um processo contínuo que vai transformando a dor da perda no aconchego doce das memórias, das histórias, dos abraços. A pessoa fica mais nossa, porque a amamos pelo que foi, não esperando que mude, seja o que for. E mesmo assim ela está lá, na janela, no jardim, no banco de madeira, no escritório, numa folha de papel que nos escreveu, nos teus braços, nas tuas mãos. E está lá, no coração, lugar onde ficou gravada e viverá para sempre. Amor e silêncio Nada mais discreto e sutil, silencioso, que o despertar do amor. Talvez por isso ele seja a única linguagem que fala no silêncio, que tu sentes, vives e partilhas no silêncio. A natureza e o homem complementam-se. São parte de um todo. Uma para e do outro. Vivo da vida que me foi dada, cresço e caminho misturada na natureza, e dela bebo e respiro. Sou parte dela, enquanto ser vivo, e um dia serei dentro dela. Uma pequena e minúscula célula. Como tal, devo-lhe respeito e cuidado. Acho até que tenho um papel a desempenhar, uma marca a deixar. Por mais pequenino que seja o meu contributo, é indispensável que me esforce pela sua valorização. Há muito tempo atrás, não sei onde, li algo que não lembro muito bem, mas cuja ideia central ficou gravada e era mais ou menos isto. Temos obrigação de cuidar e preservar a natureza, pois ela foi-nos dada pelos nossos filhos, a quem teremos um dia de devolver. Se possível, ainda melhor. Como se podem destruir milagres? O maior milagre é a vida. A tua, a minha, a de todos nós, mas também tudo o que te rodeia e vive, do qual és parte e do que vives. O ar, a água, o céu, o verde, os animais, as árvores, os rios, o mar, qualquer que seja a parte ou uma célula dela. Se quebras o elo, se insensivelmente destróis a natureza, sujas a água e o céu, sufocas o ar? Se impedes o outro de viver, ou, de alguma forma, o fazes vegetar? Sem dúvida, destróis o milagre. Morte e plenitude? Nada acontece por acaso. Nascemos e morremos. Chegámos e partimos. Começámos a viver no coração dos nossos pais, desde que desejados, mas é no seio materno que somos acolhidos. Vivemos por um tempo no chão, mas caminhamos para o coração que nunca nos abandonou. O coração imenso de Deus, que nos aguarde desde o momento que nos sonhou e nos acolherá do outro lado da vida, onde só faz sentido que haja vida em abundância, em plenitude. O amor está feito de tudo, engloba tudo, ou não será amor. Deus não amou o mundo por amor. Amou-nos antes, ama-nos em cada pedaço de chão, de mar e de céu. Valorizou-os e dotou-os de tudo quando nos é necessário. Quer dizer que tudo o que existe é amor, de todas as formas e de todas as cores. Repara num pôr do sol, num mar calmo, num rio correndo, num dia de tempestade, no vento fustigando as árvores, no rebentar da trovoada. Deus ama-te em todas as circunstâncias e apesar delas, porque todas concorrem para um fim. O amor é chão e céu. Transforma-se e renova-se, amadurece e dimensiona-se à medida do teu espaço interior. Está feito de ti e do outro. O que se diz na poesia? A poesia diz o que tu és dentro, o que vês e sentes no escuro, num dia de chuva, numa flor espreitando entre o lixo, no céu azul, na imensidão do areal, num olhar, no sonho que não sonhaste, nas viagens que nunca fizeste, no abraço que partilhaste. Na poesia, tu dizes o que tens e o que nunca terás, mas tu sabes existir e tocas nas palavras. Dizes o espaço abissal do ser e de ser, apesar de... O sentido de sofrer é viver. Não é o nascer sofrimento? Sofres ao deixar o aconchego materno e pela forma algo violenta como chegas, a este lado. Sofres porque em poucos segundos tens de te readaptar totalmente ao novo mundo, à atmosfera, à luz, ao calor, ao frio. Talvez seja isso. Sofrer será uma readaptação. Um renascer ou mudar de direção. Poesia e espiritualidade Tens de sentir para escrever. Tens de ir ou permanecer, tocar ou deixar de tocar por algo ou alguém. Não podes simplesmente pegar o papel e esperar que as palavras fluam. E essa disponibilidade não é só física e temporal. Passa antes pelo espiritual, que também engloba o físico. Somos inseparáveis, enquanto humanos. Olhar o mundo não como um pedaço de chão e o homem não como carne apenas, é por si só acreditar em algo mais profundo e transcendente. Poesia pode ser isso também. Acreditar em algo mais, sentir algo mais, sonhar, ir mais além, tocar um outro lugar, sentir que existe. e ainda que ilusoriamente ou teimosamente, acreditar que é, pode ser, meu. E espiritualidade, creio que sim, também é viajar ou permanecer no silêncio ou nas palavras e deixar de te levar à procura de ti mesmo, no espaço e no transcendente. É nunca estar só, mesmo quando só. Terás sempre a presença daquele que te deixou voar e cuida permanentemente das tuas asas, o teu coração, para que regresses, através dele, vendo o que sentes e sentindo o que só o coração vê, sintonizes-te com a harmonia e vives nela, deixando-te envolver. Quando acaba um poema? Nunca acabará. O poema é o sentir que não se esgota nas palavras. Permites-te passear nelas, rasgar o caminho, sentir os cheiros, colher os frutos, beber a água, semear-te, mas o processo é inesgotável, cíclico e permanente. Escreves algo que saiu, precisaste dar ou tocar, fica um pouco de ti, um pouco de alguma coisa, mas nunca tu, inteiro. Esse seria um outro poema e talvez nunca o escrevas. Ou se, ou quando o esboças, ninguém lê. Mora em ti. Lentamente depressa Lentamente depressa Qual rio descendo em encosta? Assim esta torrente transbordando a cada batida do coração. Floresce o musgo mais maduro a cada gota da tua fonte. Apenas o tempo escorrega dentro da respiração. Um lugar cheio de sol. São tantos os envelopes vazios, as palavras silenciadas, a ternura esquecida, o amor adiado, negando o abraço, recusando afetos. Faz tanto e excecibo frio, mas eu sei, como sei, um lugar cheio de sol. mas o hvis mudas, five xe e os